O cara mais fodasco que tem aí de skate. Ele vai fazer umas apresentações. O cara é muito foda. O cara é bom, hein? Ele colocou lá os negócios no chão. Ele vai fazer umas acrobacias. Tá esperando. Esperando o povo sair da linha. Ele vai fazer a acrobacia ali. Faz cada loucura que vocês vão ver, viu? Olha aí, galera. Olha aí. Não é virado, não é virado. E aí, vamos lá. É virado. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Olha que maldiscosta agora. Olha que maldiscosta. Eu dou um minuto, vou continuar esse carro. Vou livre do carro. Muito bom. Au barco. Merci. Olha o barco lá. Chique né Valeu galerinha, até depois aí Gostaram da apresentação? Show de bola né Só parque aqui